E Bitcoin testando de novo a casa dos 68 mil dólares, que é uma região importantíssima de resistência, que eu venho comentando há bastante tempo sobre isso. Eu vou reforçar esse ponto aqui agora na análise de hoje também, comentar para vocês por que eu acho que esse rompimento do Bitcoin não vai acontecer agora, mas deve acontecer muito em breve. Então, fica até o final, não esqueça de deixar o seu like embaixo do vídeo, que é muito importante para apoiar os conteúdos do canal. Se você não está inscrito, convido a se inscrever no canal, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo e também me acompanhar no Instagram, porque lá no Instagram eu falo sobre fundamentos do Bitcoin, principalmente. Lá eu não fico focando muito em trade aqui, trade vai ser aqui no canal do YouTube, mas lá no Instagram você vai poder ver coisas relacionadas ao Bitcoin e fazer perguntas para mim também, eu vou abrir caixinha de perguntas daqui a pouquinho lá e responder algumas que ficaram pendentes nos últimos dias aí, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, vamos ver o que está acontecendo com o danado do Bitcoin que está aqui testando de novo essa região aí dos 68 mil dólares. É uma zona crucial, que primeiro eu quero reforçar para vocês esse assunto. Por que essa zona é tão importante aqui, tá? Como vocês viram aqui no passado, a gente teve o Bitcoin, ele tem dificuldade aqui. Ele passou, testou essa região aqui de quase 74 mil dólares aqui, pulou alguns topos importantes, de novo topo por aqui nessa região, mais uma zona aqui também que ele não conseguiu passar. E essa zona aqui, pessoal, o que foi que aconteceu aqui nessa região? A gente teve também, eu comentei para vocês aqui no passado, o pessoal do ETF comprando a rodo. As maiores compras do ETF foram nessa região aí, tá? Então, uma zona sim que o Bitcoin teve gente aí do OTC vendendo Bitcoin para a BlackRock lá, para botar no ETF. Não para a BlackRock, né? Mas para botar no ETF, certo? Então, esses Bitcoins foram distribuídos para o ETF, né? E por isso que o preço subiu antes, o preço do Bitcoin subiu antes do ETF. Ou seja, o pessoal queria repassar esses Bitcoins para o pessoal do ETF. Aonde? No preço mais alto que conseguiriam. Então, essa aqui é uma zona importantíssima, né? Que teve uma distribuição de Bitcoin sim acontecendo nessa região, tá? Por isso, esses são os motivos que eu comentei aqui no canal há bastante tempo, que é uma zona importante de prestar atenção, tá? Porque o Bitcoin não vai ser fácil de romper, mas começando a romper esse aqui vai ser interessante sim para o Bitcoin. Outro fator importante que eu comentei aqui para vocês, né? Quem lembra do vídeo do baleião lá, eu vou reforçar esse assunto aqui, vou mudar aqui o tempo gráfico, é um pouco mais fácil da gente ver. Talvez 6 horas. Puxar aqui, ó. A gente sabe que essa zona aqui, pessoal, olha só, do Bitcoin, vou puxar aqui o gráfico direito, olha só. Essa zona aqui, pessoal, do Bitcoin, né? A gente teve nessa região aqui um grande aumento de open interest aqui, tá? Então, eu venho comentando para vocês sobre isso bastante. Tem um outro indicador também no high block, eu quero ver até se consigo achar ele aqui também nesse indicador aqui. Deixa eu tentar achar aqui rapidinho e já continuo o vídeo. Infelizmente, o high block acabou sumindo aqui com esse indicador. Eu mostrei no vídeo do baleião, vou tentar deixar para vocês o link aqui em cima. E, aliás, o pessoal que seguiu o baleião lá, pelo menos se protegeu, porque é uma zona que tem muita gente, com certeza, abriu contratos por aqui. Só que agora, também pegando esse perfil nessa região, olhando esse indicador aqui do Coin Allies, a gente pode ver que agora temos aqui uma zona de open interest abaixo também, tá? Temos suporte abaixo aqui agora. E essa galera aqui, muito provavelmente, esse pessoal aqui, pessoal, que estava muito maior esse perfil aqui, inclusive, essa galera deve ter sido liquidada por aqui, ó. Essas liquidações aqui embaixo pegou o dinheiro dessa pessoa aqui que estava tentando comprar o rompimento. A compra de um rompimento no Bitcoin é muito perigosa, porque a galera, o pessoal é muito ansioso. Todo mundo fica ansioso nesse momento. O Bitcoin vai romper, agora vai para 100 mil dólares, entendeu? Está todo mundo ansioso com esse rompimento do Bitcoin. E essa ansiedade pode te custar muito dinheiro, tá? Só que eu acho que o Bitcoin está muito próximo de buscar esse rompimento daqui a pouquinho, tá? Só que ainda esse rompimento não deve acontecer. E fica aí que eu vou te explicar por que eu estou achando que esse rompimento vai demorar um pouquinho mais só. Mas só mais um pouquinho, não vai demorar muito, não, tá? Então, esse perfil aqui também de Open Interest, essa galera presa aqui em cima, pode dar uma resistência ao Bitcoin. Então, o ETF, tem o pessoal que acabou comprando no Sérgio, o pessoal que vendeu lá, distribuiu no OTC. Também o pessoal do Open Interest por aqui, que, aliás, o Open Interest está realmente bizarro, o Open Interest do Bitcoin. Ele está com a máxima histórica, o Open Interest do Bitcoin, certamente. Acabei não abrindo o gráfico nesse momento. Então, vai essa uma zona de resistência. Vamos ver se tem ordens aqui, inclusive, para tirar isso aqui a linha. Olha só. Temos aqui, sim, bastante ordem entrando nessa região aqui em cima, pessoal. Na região do 69, por aqui, tá? Eu estou acreditando que o Bitcoin deve testar essa zona do 69 aqui, que é uma zona aqui do nosso amigo CPR, né? O CPR mensal. É um indicador que mostra os alvos que a gente tem para o Bitcoin para esse mês. Então, para esse mês, a gente tem, de novo, 69 mil dólares, que é a região que eu vou fazer a parcial legal aqui, tá? Do Bitcoin. E vou mostrar para vocês que tem que tomar cuidado. O Bitcoin não pode perder o 67 agora. Perder o 67, para mim, pode levar uma correção para os 63 mil dólares, tá? Então, presta atenção nos 67 mil dólares agora, que eu já vou comentar para vocês aqui no final do vídeo. Vai ser a cereja do bolo do vídeo aqui. Mas também vou mostrar que caso perder o 67, a gente pode ir lá para os 63, beleza? Então, esses aqui são os alvos do CPR mensal. O CPR mensal, pessoal, tem conteúdo lá para os membros do canal, tá? Se você quiser aprender, aliás, tudo que eu mostro aqui no canal, tudo que eu ensino no dia a dia, mostro aqui. Se você quiser saber detalhadamente, entender o tintim por tintim, tem conteúdo para os membros ainda, tá bom? Por enquanto, tá? Muito em breve, esses conteúdos não vão ficar mais disponíveis para membros. Vai ter novidades aí. Mas olha só, eu boto simplesmente esse indicador CPR by QGS, esse aqui é os pivôs mensais e simplesmente é isso, pessoal. Só configura assim, pausa o vídeo aí, dá uma olhadinha, bota os pivôs mensais. Não tem nenhum outro tipo de configuração, tá? Assim você pode ver exatamente que os alvos para o mês de outubro, tá? E aqui os suportes, então os pivôs centrais que viram suporte. Olha só como virou suporte bonito para o Bitcoin aqui, né? Simplesmente foi picando aqui, olha. Quando ele conseguiu montar o suporte, confirmou o suporte aqui e retomando a alta, tá? Então, para mim aqui agora, essas são aqui as regiões de resistência, né? E alvos para o Bitcoin. E onde está o suporte para o Bitcoin aqui agora, pessoal? E quais são os pontos importantes que você tem que prestar atenção aí, né? Nesse momento, que é principalmente as ondas dos 67 mil dólares, que eu vou te comentar daqui a pouquinho. Então, vamos passar em diversificadores e olhar isso aqui agora em tempos gráficos menores. E, pessoal, só lembrando aqui o grupo VIP do Discord, tá? Eu tenho um grupo VIP que eu estou agora retomando ele ali. É um grupo que vai ser bem diferenciado dos demais. Mas você, como trader afiliado, se você está investindo no mercado, se você está operando no mercado aí, você não paga para participar nesse grupo, tá? Basicamente, você pode aqui, olha, no meu grupo, na parte de afiliados aqui. E aqui são as corretoras que eu utilizo aqui no grupo, tá bom? E aqui você pode ver diversas corretoras aqui que você pode utilizar, né? A maioria delas aqui, pessoal, por exemplo, não tem ligação com o Brasil, tá? Como a Bybit aqui, a PrimeSBT. Tem uma corretora descentralizada chamada Apex também, que é muito breve que vai estar disponível para se cadastrar. Então, as principais corretoras, as melhores corretoras já estão integradas aqui no meu grupo VIP do Discord. O que significa isso? Você, como trader afiliado, você não paga para participar do grupo e vai ter benefício ao longo do tempo. A gente tem um contato mais próximo de mim e esse grupo vai ter uma classificação do pessoal ali, que muito em breve eu vou mostrar como isso vai funcionar, tá bom? Estou em fase aqui de implementação. Está difícil de implementar isso aqui, tá? Porque eu quero fazer uma coisa que seja um grupo colaborativo e não um grupo que está centralizado em mim. Vai ser um grupo descentralizado, mas com forte apoio meu ali, com certeza. E se você quiser participar, você pode utilizar alguma das corretoras. Basta clicar no link aqui, criar sua conta com o link do canal e se você estiver operando, você vai poder participar de forma gratuita, tá bom? E uma das corretoras que você pode usar também, eu acho que a corretora que o pessoal mais gosta de utilizar, que tem mais interesse para uma das pessoas, é a corretora Bybit, tá? Que está com bônus de até 30 mil dólares de bônus. Se você tiver experiência no mercado futuro, ou também se você quiser operar spot, você pode operar lá na corretora Bybit. Eu estou integrando também o spot para você poder participar do grupo se você quiser só operar spot também, tá bom? Mas é uma corretora que o pessoal mais gosta de usar, é a Bybit. Então, inclusive, se você já tem conta na Bybit, você pode migrar a sua conta da Bybit usando esse tutorial aqui, tá? Então siga esse tutorial aqui, você consegue migrar a sua conta, pedir uma transferência de KYC e você consegue participar do grupo aí de forma vitalícia, tá? E eu quero fazer esse aqui melhor grupo de cripto do Brasil aí, tá? Inclusive a gente fazendo aqui vendas privadas aqui também, pessoal. Coisa que ninguém no Brasil faz, tá? Eu participo de vendas privadas desde 2020. Eu participo de vendas privadas. Eu estou há quatro anos participando disso. A gente investiu aqui, por exemplo, nesse projeto aqui, NX Games. A gente investiu nesse projeto aqui que está para lançar aqui agora, mais ou menos, muito em breve aqui. Inclusive aqui previsto o lançamento 30 de outubro aqui, comentou o Luiz aqui, tá bom? O Luiz foi um dos investidores que investiu comigo nesse projeto. Então você vai poder, além de poder ter acesso a mim, vai poder investir em cripto da forma que deve ser investida. Você comprar a base do negócio, comprar simplesmente antes de sair em corretora, tá bom? Então é assim que eu ganho dinheiro com a maioria das altcoins aí, enquanto o pessoal está se matando em corretora, a gente compra antes de sair em corretora aqui. Então esse é o grupo que eu quero montar. Tenta participar ali, vai ser muito bom, tá? Vai ficar cada vez melhor, na verdade está ficando bom já, mas quero que fique ainda muito melhor, tá, o grupo. E vai ter também, você vai ter poder acesso às minhas operações que eu vou estar cada vez mais divulgando lá, tá bom? Beleza, agora vou continuando aqui, pessoal. Continuando aqui, vamos falar sobre essa região aqui importante no curto prazo, que é a região dos 67 mil dólares, tá? Porque olha só, o que a gente teve aqui nos 67? A gente teve um grande aumento de Open Intras, tá? Isso é importante nessa zona. Eu vou te mostrar por que aqui agora. Deixa eu limpar aqui esses desenhos. E olha só, a gente puxar aqui o tempo gráfico menor, pode ser até numa hora aqui mais ou menos, pode ver o que é acontecendo aqui. A gente teve um grande acréscimo de Open Intras nessa região aqui, tá vendo? Essa zona aqui, pessoal, essa zona aqui dos 67, a gente teve um grande acréscimo de Open Intras, tá vendo ali? Então perder essa zona aqui seria ruim para o Bitcoin, tá? E acredito que o cenário me parece provável do Bitcoin não conseguir, né? Não conseguir passar o 69, né? O 69 é a zona que eu estou de olho para realizar ali uma boa parte dessa... essa operação ali, para poder, talvez, recomprar na região do 63, tá? E por que o 63? Fica aí que eu vou explicar por que o 63 é importante. Mas essa zona crucial aqui é a zona dos 67 mil dólares, que a gente teve grande acréscimo de Open Intras, ou seja, aumentou a quantidade de contratos aqui nessa região. Então, topos são formados com realização de lucro, liquidações, ou então aumentos de contrato que deixam gente presa em topo. Isso eu expliquei também em conteúdo de trade aí para o pessoal, para quem é membro, tá? Então, ninguém fala sobre isso, acho que poucas pessoas explicam a forma como eu explico isso aí, meu entendimento, porque eu testei muito isso, pessoal, verifiquei que quando a gente tem aumento de Open Intras em grandes zonas, com aumento de Open Intras acima, a gente forma topos locais, tá? Então, aqui pode se formar um topo local se o Bitcoin começar a perder os 67, tá bom? E se perder os 67, a gente pode voltar para a região dos 63 mil dólares, pessoal, porque olha só, hoje é dia 16 de outubro, tá? E a gente está se aproximando muito, ficando próximo cada vez mais do final do mês, tá? E final do mês a gente tem o quê? Uma coisa que eu falo sempre para vocês, vencimento de opções que está com o Max Paying Price na casa dos 63 mil dólares, tá bom? Então, essa zona 69 pode ser uma região importante, o Bitcoin pode formar um topinho por aí, a gente buscar a região dos 63 no final do mês, e aí sim, pessoal, e aí sim, essa zona que eu vou estar aqui agora de novo, escalando mais posições de long no Bitcoin, não comprando nessa região aí perigosa dos 68, aí é perigoso de comprar, cuidado com essa zona, tá? Você tem que estar de olho para realizar, não estar comprando, e os 63 mil dólares pode ser a zona que você pode ficar de olho para poder entrar nas suas posições, inclusive é muito próximo de zonas de suporte aqui do Open Intras, que eu mostro também no canal, tá? Aqui tem uma zona importantíssima de Open Intras aqui do Bitcoin nessa região, e também na região 62 aqui, tá? Então, eu acho que comprar por aqui, próximo de 63, 64, com stop abaixo de 62, seria um excelente trade no Bitcoin para fazer esse rompimento aí, buscar novas máximas históricas, tá bom, pessoal? Então, cuidado, a gente está em ganância nesse momento, cuidado para não comprar nessa região, nesse rompimento, é bem perigoso, tá? E é isso. E, pessoal, eu vou analisar também as altcoins, tá? Ficou três altcoins pendentes aí da última live, eu vou analisar se elas ficaram pendentes aí, então vou fazer talvez vídeos separados delas aí. Se você quiser que eu analise alguma altcoin, não deixe de comentar embaixo do vídeo quais altcoins você quer que eu analise, tá bom? Eu vou analisar todas elas aí, as mais pedidas, na verdade, as mais pedidas aí, que tiverem duas, três pessoas pedindo a mesma altcoin, eu vou analisar elas, comente para mim abaixo desse vídeo aí, me segue no Instagram, faça pergunta para mim sobre fundamentos do Bitcoin, se você quiser entender o Bitcoin, porque a revolução mais pacífica do mundo, que vai mudar o mundo, é o Bitcoin. E, além de ser trader aqui, eu sou um cara que acredito muito no Bitcoin, e acredito que se você, quanto antes você entender o Bitcoin, melhor vai ser a sua vida, melhor vai ser o mundo aí, as pessoas, você vai pactar positivamente as pessoas também, a mudar de vida, né? Se protegendo aí, cada vez mais, desses pilantas que a gente tem aí, dos governos, dos estados, né? Controlando o dinheiro. Então, sobre tudo isso, eu falo no Instagram, me segue lá, deixa o likezinho, e a gente se vê, então, na próxima. Um abraço. O ponto é, se você tem o associação superior, vai para o mundo. O ponto é, se você tem o associação superior, é o que você tem o associação anterior, porque você tem o associação inferior,